Olá, meu nome é André Horta e sou o responsável técnico de Irvindes Moçambique e gostaria de falar sobre os pines de Irvindes. Os pines de Irvindes vêm de grandes reproduções certificadas, obedecendo os mais altos padrões de biossegurança exigidos pela OIE. Todos os ovos são selecionados e transportados e novamente relacionados, obedecendo as mais altas exigências de qualidade, boas práticas e biossegurança na indústria, a vírgula internacional. Toda a cadeia de fornecimento tem uma linha de rasteio para cada bando doador. A incubadora mantém um controle ambiental automatizado para garantir os melhores resultados de inclusão e saúde dos milhos. Há onde as temperaturas e umidades são constantemente monitorizadas e acertadas para produzir o melhor pinto possível. A seleção dos pines e a vacinação combinada são feitas na incubadora antes da sua saída para o mercado, garantindo assim a maior segurança para o criador. Os nossos pines são armazenados e transportados até o cliente final, obtendo uma cadeia de frio, evitando assim qualquer estresse e desidratação, que poderá afetar a performance do futuro. As caixas também são codificadas e um sistema informatizado garante uma linha direta de rasteio desde o criador até a granja de reprodução. Assim como sinal da nossa confiança nos nossos produtos, temos uma política de garantia para todos os nossos pines, que vai até os 7 dias. Nós também oferecemos assistência técnica grátis, providenciando uma equipa técnica altamente móvel com mais de 20 anos de experiência. Ofrecemos também treinos semanais atualizados anualmente em todas as nossas lojas, usando os meios didáticos mais modernos. Associados aos nossos pines, também oferecemos uma gama de variados produtos de qualidade, para a produção avícola, nomeadamente a reação AirVind, farmacêuticos e biológicos registados, bem como equipamento e os infetantes da gama máxima. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto